Governo Japão preparado sim o trabalhador Timor-Uan para o serviço e a Japão para a fase da Huluk. Ministro Estado Negócio Estrangeiro Japão Takei Shunsu que informa Programa Estagiado Formação Técnico Governo Japão Hahu-Halo Preparativo Sim o trabalhador Timor-Uan para o serviço e o país nipônico. Governante japonês informa Fase da Huluk Japão se sim o trabalhador Timor-Uan na Insanul-Uresin, do área de Bessirafoti. Néhag tuir, Timor-Leste e Hanessang nação jovem. No Governo Timor-Leste e o serviço e a reforma positiva tebes. Nunebele e a cooperação bilateral nebelor e benefício para o povo Timor-Leste. Com o programa de formação técnico no Estagiário Técnico Japão Hahu-Halo Preparativo Atosimo, o trabalhador Sanul-Uresinida, nebece-ba-Japão, o de Rahu, tuir, formação no serviço e a neba. Timor-Leste é nessa nação mais jovem. No Governo Timor-Leste e a serviço e o de reforma positiva tebes. Parabéns e a cooperação bilateral nebelor e benefício para o povo Itanei. Visita, ministro, Estado, Negócio e Estrangeiro e Japão, né? Se celebra acordo com a cooperação laboral com o Governo Timor-Leste, onde facilita Timor-Leste o serviço e a Japão. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se você tiver comentários, se você tiver informações na mídia social CiraCelec. Tchau.